A nossa posição ainda era de conspiradores. Nós queríamos, lutávamos apenas para botar o Bernardes abaixo. Essa que era a verdade. Então nós esperávamos que mantendo a luta armada no interior do país, o governo seria obrigado a jogar tropa contra nós, aliviando lá no Rio de Janeiro e São Paulo, onde os nossos conspiradores, os nossos companheiros, botassem o Bernardes abaixo. Essa era a nossa estratégia. Uma das conclusões que a gente tira da marcha da coluna é que o brasileiro, quando confia na liderança, é capaz de toda abnegação, é capaz de morrer, mas cumprir o seu dever. Nós tivemos diversos casos de companheiros que ficaram numa situação que para cumprir o dever dele, que era dar um tiro, às vezes, só para assinalar que o inimigo estava presente, ele sabia que ia morrer, porque o inimigo ia matá-lo, mas ele dava o tiro.